Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Praia Grande Região Agora 7h47 da manhã aqui na Praia Grande Praia Grande amanheceu com mais um dia lindo aí Um dia bonitão, como a gente costuma dizer Muita gente já na praia Dando aquela corridinha logo cedo Outros andando de bike Maré muito boa aí pro pessoal que gosta de stand-up Pelo menos hoje cedo aqui na Praia do Forte E tá maravilhosa, né? Como sempre a Praia Grande é muito boa Praia, tudo bem organizadinho, bem limpinho Pessoal dos carrinhos de praia aí já A maioria é tudo montado, né? A gente tem que montar antes das 8h da manhã aqui na Praia Grande Deixar tudo bem organizadinho E tá maravilhoso, né? Tempo gostoso A água tá um pouquinho gelada ainda, né? Não tá aquela água quente do verão que o pessoal gosta Mas ainda estamos na primavera, né? A água tá mais gelada do que o ano passado E olha que gostoso Pessoal de manhã cedo andando de bike Fazendo uma atividade física É sempre bom, né? Sempre importante E com certeza aí hoje Previsão de praia cheia Praia lotada aí Esse final de semana não tem tanta gente Como o final de semana passado Mas mesmo assim Sábado até que tinha bastante gente A gente espera que esse domingo seja melhor, né? Que tenha mais gente que o sábado Muita gente vem aí Fazer um bate-volta E hoje o tempo Amanheceu melhor, né? Aqui na Praia Grande E olha só que delícia, né? Que gostoso essa parte aqui Do canto do forte Aqui é o lugar que tem menos ondas, né? Na Praia Grande Porque o pessoal do caiaque Stand-up E banana boat Fica aqui nessa parte, né? Porque é uma paraia Mais calma Com menos onda E é muito melhor, né? Pra entrar de stand-up Pessoal de caiaque Pessoal de banana boat Já entra com jet ski, né? Já é outro esquema Mas é legal, né? Eu gosto dessa organização Que tem aqui na nossa Querida Praia Grande Mas é isso aí Um ótimo domingo a todos Não esqueçam de deixar aquele like De curtir De compartilhar Porque ajuda muito Muito mesmo A mostrar a Praia Grande Olha lá O pessoal do caiaque Já tá aqui, né? Arrumando os caiaques aí Pra alugar, né? Pro pessoal que Venha aproveitar Venha curtir a nossa Querida Praia Grande Mas é isso aí E não esqueça de deixar aquele like Porque ajuda bastante, né? Que tá com um pouquinho mais de nuvem Do que lá no começo Mas tá bom também Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau